Estou acompanhando vocês aqui nesse processo de inscrição que é muito rápido, tá? Na primeira etapa, assim que você entra para escolher o estado, vai aparecer um lugar para se botar o nome completo, e-mail, data, atenção para a data. Comece de trás para frente. Coloca o ano primeiro, depois o mês, depois a data de nascimento. Se você fazer o processo inverso, fica dando um bugzinho e você perde muito tempo aí. Então, para você ir logo direto ao ponto, faça de trás para frente, tá? Aí coloca todas as informações que forem necessárias na primeira parte. Colocou e-mail, botou a senha, fez o login e entrou. Você já está com o login cadastrado e já vai aparecer seu número de inscrição, tá bom? Entrando aí, você vai entrar nos dados pessoais. E nos dados pessoais, tá? Coisas básicas que você precisa informar. Seja correto em tudo, tá? Coloque tudo bem direitinho. Eu vou logo pulando para a gente ser rápido e não perder tempo. Com a ocupação atual, você vai colocar qual a sua ocupação atual. Depois, na sequência, com o que você trabalha, né? E há quanto tempo você trabalha com isso. Então, faça da melhor forma possível. Seja claro e objetivo. Não perca muito tempo. A maioria dos formulários dessas caixinhas de texto, ela só cabe em mil caracteres. Parece muito, mas não é. Tá bom? Então, seja objetivo. Porque a produção também não tem muito tempo para ler. Não faça nada muito curto, como está aqui agora, que estou mostrando para vocês, nem algo muito longo. Tá? Seja de mediano sempre. Trabalhar com uma média de 600, 500 a 600 caracteres é o ideal. De onde vem a sua renda? Aí você coloca. Na sequência, aparece o item relacionamento. No item relacionamento, você vai botar casado, sou, há quanto tempo? Aí você coloca. Classifique seu relacionamento de 1 a 10. Aí você vai justificar o que o seu relacionamento merece essa nota que você está colocando. Se você for hétero ou homossexual, vai aparecer aqui as opções que você deve escolher também. Na sequência, perguntou se você já se envolveu com pessoas do mesmo sexo. Você vai dizer se sim ou não. Se você se envolveu, coloque. Se não se envolveu, não coloque. É importante esse quesito. Porque mostra que você pode ter a possibilidade de se envolver com alguém do mesmo sexo na casa. Então, se for do seu perfil, você coloca. Na sequência, fale dos seus relacionamentos. Então, brevemente, aqueles que marcaram e tiveram uma relevância na sua vida, que vale a pena contar um fato importante, aí você coloca esse fato importante, tá? É muito interessante a gente tratar dos problemas que tivemos nos nossos relacionamentos, porque eles são pivores para possíveis estar dentro da casa. Os traumas que você sofreu ali no seu relacionamento podem vir a crescer dentro da casa. Por isso que eles perguntam como é que foi o seu relacionamento, seus últimos relacionamentos, o que aconteceu. Então, é importante que vocês tragam desafios para que eles possam perceber que essa pessoa que tem aí está entrando com uma certa bagagem, tá bom? Se você não teve, seja mais objetivo também. Na sequência, eu entro aqui na parte da saúde. Então, vamos lá. Faz uso de algum medicamento controlado? Não. Se sim, coloca sim. Eu recomendo que coloque não. Se você acredita que até o processo de entrar na casa, o período de inscrição, você vai estar bem, vai estar legal, e não precisa fazer uso de medicamento, então é melhor você não colocar. Ou se você faz uso, coloca não. E torcer para que caso ocorra alguma coisa nesse processo, que você venha a, entre aspas, a tomar medicamentos após esse fato. Então, até lá, recomendo que todos coloquem não. Você já se trata de tratamento com alguma doença física, mental? Cara, isso aqui é muito importante. Eu já recomendo que você seja honesto, tá? Se, por exemplo, se algum problema foi muito sério, cara, coloca que sim. Se o problema foi muito relevante, nada que comprometa a sua saúde mental, então você pode botar não. Mas aqui eles já colocam três meses, que uma pessoa que já teve isso há três meses, provavelmente tende a não desenvolver nada depois. Tende. Mas é uma segurança deles. Você foi diagnosticado ou recebeu tratamento para alguns vícios? Álcool, entorpecentes, remédios? Se tiver, tá contigo. Mas eu recomendo também que não. Tudo aquilo que possa trazer um desafio para eles na casa, durante o programa, eles preferem não ter problemas. Então, coloque não. A não ser que seu problema seja sério, realmente relevante, e que precise mencionar. É portador de alguma deficiência física ou mental? A mesma coisa. Se você tem algo que é visível, é sim. Se você tem algo que vai ser um desafio para você administrar lá, é sim. Mas se for algo que você acredita que não vai trazer nenhum transtorno, nada que possa ser mais complexo, eu recomendo que não. Mas aí vai muito da sua consciência. Se você ver que não, Daniel, não dá, eu realmente sofro de pânico e é incontrolável, e bota sim. São coisas que você sabe o quanto isso mexe com você. Então, só você para responder. Faz uso de aparelho auditivo, prótese, qualquer dispositivo que seja indispensável para desenvolver as atividades cardíacas. Bom, isso aí é com você. Isso aí está falando da sua vida. Então, só você para responder. Se você tem alguma coisa, você tem que informar. Porque todo o processo lá dos jogos, das dinâmicas, envolve água, envolve corrida, envolve outros desafios que podem levar você a perder a sua vida. se você mentir em um quesito como esse, por exemplo. Então, é claro que até lá eles vão fazer testes de saúde com você e outras coisas para saber se você realmente é portador de algum problema de saúde que possa impedir a sua participação. Isso na última etapa é feito. Teste de exames de sangue, esteira e outros exames. Tem alguma fobia ou limitação? Gente, se tiver, coloque. Se tiver, coloque. Por exemplo, fobia ou limitação? Coloque uma fobia, por exemplo. Medo de altura. Altura, mas... Acredito que consigo superar. Então, pronto. Botei um medo aí, que eu não tinha. Você tem alguma alergia? Sim. A o que? Vou botar... Sei lá. O que eu tenho, mas o meu é mais a poeira e mofo. Pronto. Coloquei aqui o que eu tenho. Aí fala aqui, comprovante de vacina da COVID. Você tem? Eu tenho. Mas vou ter que procurar. Qual a vacina que você tomou? Oxford. Isso é novo, viu? Isso é novo. Isso aqui não tinha. É por causa do momento que a gente está passando. Já tomei minhas três vacinas. Teve COVID? Sim, tive COVID. Quantas vezes? Uma. Qual foi a última vez? Quando foi a última vez? Cinco meses. Pronto. Coloquei o tempo. Justiça. Você foi acusado de algum crime condenado, preso? Não. Nunca fui. De preferência, torço para que vocês também não. Você processou alguém ou está processando atualmente? Sim. Já processei. Há mais de dez anos. Por falta de, por não receber, melhor, por não receber o valor acordado em uma prestação. Está isso aqui bem rápido para vocês. Prestação de serviço. Estou dando um exemplo. Aí é importante você mostrar a situação. Mas foi quitada a dívida. Pronto. Beleza. Coloquei aqui. Na sequência entra a mídia. A mídia é uma das mais importantes que a gente tem. Você conhece algum diretor que trabalha na Rede Globo ou afiliado ou qualquer outra emissora? Gente, é não. Porque senão vão dizer que é peixada, não funciona. Então tem que ser não. Você tem parentes ou amigos que trabalham na TV Globo? É não também. Não vou nem discutir isso com vocês aqui para explicar por que é não. Sigam só essa orientação. Por gentileza. Você tem parentes ou amigos que trabalham em algum veículo de comunicação? Não. A não ser que você tenha algum parente muito próximo. Pai, mãe, irmão. Mas se for já de terceiro grau, segundo, terceiro grau, já bota não. Você participou ou vai participar de algum programa reality? Se for o caso, você tem que responder. Você participou ou vai participar de algum processo seletivo diferente, desde algum, para programa de reality? Não. Se for sim, você tem que responder. Você trabalhou em algum veículo de comunicação? Sim. Eu já. Isso aqui para mim é limitante. Isso tende a me tirar do jogo. Mas eu estou fazendo o que eu posso. Eu boto aqui, afiliada da Rede Globo em Natal, RN, e afiliada do SBT. Eu, a princípio, não queria nem colocar, porque eu sei que isso vai me eliminar. Então, eu vou deixar para uma questão mesmo de coerência também, que é uma coisa que eu não consigo fugir. Se eles pesquisarem, eles vão encontrar. Escreveu antes no BBB? Sim. Já foi entrevistado? Ainda não. Mas se já foi, deve mencionar. Ainda não. Você já participou de alguma campanha publicitária? Eu já. Como ator, eu já fiz mais de 60 comerciais. Mas eu vou colocar não, porque nenhum deles está na mídia, muito bem na internet, eu não postei esse material, então não vai me prejudicar. Mas o interessante é que vocês mencione sim, porque aquela empresa pode vir a publicar comerciais depois que você entrar no ar, e isso vai de encontro a alguns critérios da Rede Globo. Se eu botar sim, por exemplo, se eu botar sim aqui, vai abrir uma janelinha para mim, escrever e justificar, mas fazem mais de 20 anos. Pronto. Beleza. Tem alguma relação de parentesco, amizade ou trabalho em alguma autoridade pública? Não. Não tenho grau de parentesco com ninguém. Logo aqui embaixo, não está aparecendo para vocês, pergunto, você é afiliado a algum partido político? Obviamente eu não sou, eu sou, eu acho que eu sou, vou botar aqui, faz muitos anos partido verde, fiz esse vínculo mais de 15 anos, mas nunca fui participar. Não tenho nada a respeito. Hoje me considero apolítico. Ou seja, eu não gosto de política de jeito nenhum, nesse contexto que sou apolítico. não sei nem se o termo apolítico existe, mas eu vou botar aqui, com, deram o... Vou botar aqui sem partir. Próxima. Deixa eu ver, ele me jogou para cima, porque provavelmente está faltando eu fazer alguma coisa. Por favor, responda todas as perguntas desse formulário. Alguma pergunta eu deixei em branco. Deixa eu ver o que que foi... Ah, tá, de subir o arquivo. Eu não tenho aqui o arquivo do que eu preciso para comprovar. Vou botar uma imagem de um fogo aqui. Pronto. Deixa eu ver o que apareceu. Eu nem li direito. O arquivo foi carregado. Tá. Vou botar qualquer coisa para a gente poder prosseguir. Na sequência, vem que tipo de pessoa a situação tira você do sério. Justifique. Isso é importante. Você tem alguma mania ou esquisitice? Cara, isso é muito legal. Se você tiver, coloque. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Coloque e justifique, por favor. Qual foi o tipo de preconceito e como você reagiu a isso? Isso é novo. Esse de reação não tinha. Tá. Fale mais sobre você. Conte a sua história trazendo os problemas e desafios. Eles precisam de entretenimento. Então você precisa trazer coisas que possam ser bagagem e pivores para possíveis desentendimentos dentro da casa. Tá. Então traga desafios. Traga. Não se queira ser pessoa boazinha, não. Seja estratégico e sempre mostrando que você quer brigar por um milhão e meio. Que eu acredito que na próxima edição o prêmio seja maior. Por que você quer participar do Big Brother? Primeiro porque você quer ganhar acima de tudo um milhão e meio. O prêmio. Eu faço o que eu quero mais é ganhar esse prêmio. Curte o que custar. Se divertir, curtir, dançar. Isso aí é segundo plano. Não é nem para ressaltar essas coisas. É brigar. Você quer por tudo na sua vida um milhão e meio. Tá. E mostre que com esse um milhão e meio você vai transformar não só a sua vida como a vida de outras pessoas. Traga um objetivo para isso. Por que que você quer além de ganhar um milhão e meio? O que que você vai fazer com esse dinheiro? Aí vamos lá. Por que vai ser legal assistir você? Primeiro porque você vai brigar mais uma vez pelo prêmio. E quando uma pessoa briga pelo prêmio ela tem um motivo muito forte. Não custe o que custar nada vai... Você não vai deixar que nada passe na sua frente de forma leve. Né? E vai encontrar também aí a questão do entretenimento. Ah, meu comportamento. As coisas que eu faço. Eu acredito que vai entreter o público. A galera vai se identificar comigo. Que eu acredito que eu represento uma parcela da sociedade. Enfim, você vai justificar o porquê. Por quê? Que vai ser legal ver você na televisão. Tem algo sobre você e sua vida que você nunca contou a ninguém mas queria compartilhar conosco? Gente, esse conteúdo ninguém tem acesso. Só eles, tá? É importante colocar. Encontre alguma coisa. Aconteceu algo na sua vida que você não gostaria que não viesse a público? Se tiver sim, você coloca. Se não, não coloca. Mas seria muito interessante você colocar se você tiver algo. Desde coisas que acontecem na vida da gente. Desde assédio, abuso, moral, seja o que for. Né? Enfim, só evite falar coisas negativas que você tenha executado. Tá? Quais são as suas opções preferidas de lazer? Você pode colocar o que você quiser. Qual é o seu estilo musical preferido? Gente, um estilo musical e você vai destacar um artista da música de preferência nacional que já costuma ir aos programas de entretenimento da Rede Globo. Por quê? Quando você for líder, é esse camarada que possivelmente será convidado a participar do programa. Então optem por artistas nacionais. Tá bom? Você tem ocupação diferente ou curiosa no passado? Se sim, você coloca. Dê preferência colocar. Sempre. Sempre trazer conteúdo. Tá bom? Eu vou botar não pra gente ser mais prático. Você tem algum ídolo? A mesma coisa que eu falei agora. A gente falou aqui de banda. Né? E aqui você vai falar de um artista de preferência da música. Tá? Porque é mais fácil que eles convidem para o programa. Com quem você mora? Aí você descreve. Morou fora do Brasil? Você sim. Você vai colocar sim. Vai descrever onde. Eu morei em Portugal, por exemplo. Há quanto tempo? Há dois anos. Qual o motivo da viagem? Tentaram a vida lá fora que pudesse me gerar novas oportunidades. Aí eu vou mostrar o sofrimento que eu tive lá. Sempre trazendo os desafios, gente. A gente precisa de gente com história, com conteúdo. Qual é a realização pessoal ao qual mais se orgulha? Traga algo aí bacana também. É uma coisa pessoal. Eu não tenho como participar. Qual foi a maior dificuldade que você passou até hoje e por quê? Explique no contexto a situação ocorreu. Também. Cara, traga isso. Tem que ter alguma coisa bacana aí. Vai vasculhar aí na mente que você vai encontrar uma coisa importante. Trazendo sempre os problemas, os desafios. E se possível, se houve superação, processo de superação. Você tem algum problema de relação com o seu corpo, cicatriz? Espero que não. Porque quanto menos, nesse caso da estética, é melhor. Você pratica esporte? Sim. Qual o esporte? Aí você vai descrever. Você sabe nadar? Sim. Mesmo que você não saiba. Mas você vai ter que saber nadar pra lá. Porque a casa tem uma piscina e eles querem que todos se joguem na piscina. Você sabe dirigir? Sim. Tem provas que pedem. Mas se você não souber, coloque não. Você ingere bebidas alcoólicas? Sim. Mesmo que você nem toque. Mas lá vai precisar dar uma molhadinha nos lábios. Você fuma? Não. Você tem alguma restrição alimentar? Se tiver, coloca sim. Mas se não tiver, não. Isso aí é importante pra eles. Você já tem religião? Sim, eu tenho. Mas eu sempre sou católico. Mas não costumo frequentar a igreja. É praticante? É o que vem agora? Não. A política é importante pra sua vida? Sim. Mas não é primordial. Acredito que... Sei lá. Aí é você que vai falar. Sim. Mas não tem um partido. Você tem que ser imparcial nessas questões de religião e de política. Tá bom? Vamos pra próxima fase. Deixa eu ver se eu consigo passar. Passei. Que bom. Família. Você tem filhos? No caso, eu tenho. Sim. Aí pergunta quantas? Eu tenho três. Aí eu boto o nome deles e as idades. Filiação do... Filiação pai ou da mãe. Você bota pai e conta a sua relação com o seu pai. Tá bom? Mostrando os problemas, né? Os desafios e a superação. Você tem filiação, né? Pai ou mãe? Bota mãe. Mesma coisa. Coloca problemas, desafios e superação. Não. É... Tem padar? Padrasta. Ou madrasta? Se sim, coloca. Se não, não. Selecione... Tem o quê? Tem irmãos? Sim, eu tenho. Quantos? Eu tenho quatro irmãos. Aí aqui eu coloco eles também. Qual a idade deles, nome a relação com eles. Mostra os problemas, os desafios e a superação. Quando há. Tá? Mesma coisa. Manter a cissura. Apresenta o problema com o irmão. Os desafios que você teve para administrar aquilo e como você superou todo esse processo. Quem são as três pessoas da família que você mais considera? Coloca aqui de preferência pessoas que possam falar sobre você e falar bem. Pessoas que se comuniquem bem. Se você puder escolher pessoas da sua família para passarem com você uma semana junto aí. Quem você colocaria para passar das provas? Pegar pessoas que têm porte atleta, né? Para poder aguentar o rojão. Então pegue pessoas que tenham capacidade de passar por isso. Contato. Aí você vai colocar o seu contato. Deixa eu botar um aqui qualquer. Pronto. Segundo contato. Vou botar o mesmo. Nome e telefone de alguém. Sei lá. Vou botar qualquer coisa aqui. Mas não vou botar contato. Não é meu interesse. Certo. Certo. Aqui vão pedir os links. Como eu imaginava que entraria nessa edição o link do TikTok. Tá aí. Ele veio mesmo. Como eu imaginava. E depois você coloca os outros. Tá? Título de eleitor. Ixi. Marelo. Não sei. Vou botar números aqui. LG. Órgão expedidor. Baer. Tô fazendo aqui uma bagunça. Data. Ah. Tô fazendo qualquer coisa. Um PIS. Vou botar qualquer coisa aqui também. Como eu falei para vocês. Não é meu interesse. Eu não tô vindo para participar. Endereço atual. Botei um aqui que eu já tinha. E vou prosseguir. Próximo. Opa. Que coisa boa. Consegui passar para o próximo. E aqui entra a página. Comparte. Das fotos. Tá? Subir arquivo. Com amigos. Foto. Tire uma foto rápida. Aqui você clica e ele já abre a janela. Para permitir você tirar. Tá? Mas vem a foto de rosto. Vem a foto com o momento familiar. E vem depois várias fotos livres. Que você deve colocar. Opte por colocar fotos com pessoas. Em situações diferentes. Não procure repetir não. Observe que a maioria das fotos a gente costuma tirar com o lado do rosto. Mais posicionado. Procure coisas diversas. Diferentes. Para que some. Que o conjunto dessas fotos traga um pouquinho de você. Tá bom? Vídeo. Vamos lá. Vídeo 1. Subir o arquivo 1. Depois vídeo 2. Subir o arquivo 2. Feito isso gente. A gente já está aqui na última etapa. Para concluir todo o processo. Eu não vou finalizar. Porque tudo que eu fiz aqui foi demo. Então se eu finalizar aqui agora. Eu encerro com essas informações. Que eu não acho interessante. Então o que eu vou fazer. Eu não vou salvar.